Pois é, pessoal, o Lula tá querendo fazer uma agenda positiva. Ele quer agora começar a governar, fazer alguma coisa realmente, né? Só que não tem agenda positiva, ele não tem propósito nenhum, ele não sabe o que fazer com a presidência. Vamos entender as desgraças que já estão prestes a acontecer. O Lula ganhou uma folguinha por conta lá do dia 8, lá dos golpistas, mas agora, meu amigo, a realidade já tá batendo a porta novamente. Essa notícia foi sugerida por o Dedo Honesto Cortei Fora, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, o antagonista vem aqui explicar que o Lula agora quer uma agenda positiva. Ele tá cobrando obras dos ministros e coisa e tal, que havia um monte de programação de entregas já, mas as entregas foram adiadas depois do dia 8 de janeiro. Por quê? Porque o dia 8 de janeiro deu uma carta branca pro Lula. O Lula agora pode, qualquer coisa, ele pode culpar os golpistas do dia 8, né? E ficou muito mais fácil pra ele. Então, após um mês de governo, o Lula continua no palanque. A única coisa que o Lula tem pra mostrar é, tirei o Bolsonaro. Tudo que ele fala é isso. O problema é o seguinte, esse tipo de discurso cansa muito rápido. Ok, tirou o Bolsonaro, e agora? O que vai vir agora, né? Eu acho que o Bolsonaro foi o melhor presidente que a gente teve no Brasil, não devia ter tirado de forma alguma. Mas mesmo vendo do ponto de vista de alguém que não gostava do Bolsonaro. Ok, tirou o Bolsonaro. E aí? Enfim, ele tá tentando inaugurar aqui, vai vir inaugurar uma unidade de saúde no Rio de Janeiro, vai fazer não sei o que lá, quer retomar obra de estrada e não sei o que lá. E depois, no carnaval, visitará estados anunciando investimentos com a volta do água para todos, que não faz mais nenhum sentido, dado que agora você tem o marco do saneamento, né? O que o Lula quer mesmo é isso daqui, ó. Ele reuniu-se com governadores e sinalizou repasses financeiros para obras. O Lula agora vai ter que pagar pela eleição dele. Um monte de gente ajudou ele a se eleger. Ele tem que pagar a conta agora, né? O que o J.R. Guzzo fala aqui também é muito similar. É a mesma coisa. Fala que o Brasil acabou, tá sem governo desde o segundo turno. O Bolsonaro meio que apagou depois do segundo turno. Não governou mais. E o Lula não entrou ainda, não fez nada ainda, né? E, de certa forma, ele tá certo. De fato, não tem nenhum governo no Brasil. Não que isso faça tanta falta assim, tá? Mas isso mostra a fragilidade da plataforma do Lula. É uma agenda negativa. Ele tava lá dizendo, olha, eu tirei Bolsonaro. Tá, mas e aí? E agora? Pra onde é que a gente vai, né? E o problema é que sem essa capacidade, sem esse plano, sem ter uma ideologia ou uma visão de futuro... Porque o Bolsonaro tinha essa visão de futuro. Bem ou mal, você pode discordar dela, mas ele tinha. Diminuir o tamanho do Estado, favorecer a economia, abrir mais o Brasil, né? E, principalmente, acabar com a ameaça comunista no Brasil. Que essa ameaça é persistente. Ela existe, de fato. Ao contrário dessa brincadeira de golpe militar, que a gente sabe que não vai acontecer nunca, né? Então, agora começa a bater na porta dele a questão das brigas internas. Ele se aliou numa... Fez uma enorme aliança com um monte de gente pra conseguir se eleger. E agora tá aqui. O Requião tá reclamando que não conseguiu cargo não sei aonde. Os próprios parlamentares do PT tão cobrando espaço no segundo escalão do governo. Tá todo mundo... As boquinhas tão famintas, cara. Esse pessoal ficou quatro anos sem roubar. Eles tão precisando de dinheiro. Tão querendo roubar alguma coisa. Tão querendo voltar com muita força pro governo, né? E, lógico, roubar você sabe de quem que eles tão roubando, né? Tão roubando de você, de mim, do povo brasileiro, né? Enfim, só que isso daqui gera esse problema. Porque o Lula sabe também que não pode começar a dar dinheiro pra todo mundo tão rápido assim que a coisa começa a desandar ainda mais rápido do governo dele. Então, ele vai tentar controlar esse troço e fica nessa briga de um monte de gente brigando com um monte de gente. Um monte de ministro já sendo fritado aí. A gente já falou da ministra do turismo, do ministro das estradas, né? Dos transportes, não é isso? Sei lá, o cara que asfaltou a estrada do sítio dele lá no Piauí, lá no Maranhão, sei lá. Eu expliquei quando eu falei desses casos aqui, né? Esse pessoal, claramente, isso aí é ataque interno. A gente do PT querendo mais espaço, querendo expulsar a União Brasil e querendo mais espaço pro PT ali dentro, né? Não tô dizendo que não sejam maus ministros. São maus ministros. Todos são. A verdade é essa. Qualquer um que você pegar ali e procurar, você vai achar lixo sobre eles. O fato de estarem divulgando lixo sobre esses ministros é disputa interna. É o pessoal querendo mais cargo, querendo mais coisa, né? E o Centrão, e aqui o Centrão, ele não fala o Centrão que apoiou Bolsonaro, né? Mas o Centrão que é aquela galera fisiológica ali do Congresso, que existe mesmo, que só tá ali mesmo por causa de cargo, de dinheiro, não tá muito interessado em ideologia nem nada. Esse pessoal do Centrão já tá apostando num racha precoce na base do Lula e uma reforma ministerial. Ou seja, eles já acham que o Lula já vai ter que fazer reforma ministerial agora. Agora, presta atenção, o Lula já entrou com um mega ministério de 37 ministros. Isso deu problema também, tá? Até agora tá tendo briga entre ministros, porque eram dois ministérios que foram desmembrados de um ministério só. Aí, como é que fica tal empresa? Como é que fica tal cargo? Tal secretaria? Já tem um monte de briga nesse sentido por aí. Esse é o problema do Lula. O Lula, ele é o candidato, é o presidente dessa galera, desse submundo da política que quer devorar, só quer devorar dinheiro lá em Brasília, que tava todo mundo com fome, que fizeram essa força toda pra ele ser eleito. O problema é como é que ele vai se equilibrar nessa estrutura de ladrões com zero apoio popular, porque o pouco apoio popular que ele tinha já acabou. O apoio da esquerda ele vai continuar tendo sempre, mas a esquerda, você sabe, é pequena no país, é muito menor do que a direita. E não tem tanto ânimo pra ele fazer manifestações. A esquerda só vai manifestar quando é paga, né? Quando vai aqueles eventos da CUT e coisa e tal. Fora isso, o pessoal não vai. E no final das contas, Bolsonaro, quando precisou, quando esteve fragilizado no governo dele, chamou manifestações, houve manifestações enormes a favor dele, o que deixou claro pro congresso que o povo tava do lado do Bolsonaro ainda. O Lula não vai conseguir fazer isso. Vamos ver quanto tempo vai durar essa brincadeira. Eu tô achando que esse ano ainda a gente já começa a engatar o impeachment. Acho difícil sair o impeachment esse ano. Mas eu tô mais otimista agora. A merda que os golpistas de bosta fizeram no dia 8 já tá passando. A coisa já tá ficando feia pro Lula mesmo. Então, talvez esse ano a gente consiga lá pelo final do ano emplacar um pedido de impeachment bacana. E quem sabe ano que vem já tirar esse cara daí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.